E a gente tem que tomar muitas decisões e escolhas, né, Théo? Você como um líder, tá à frente de uma igreja, numa família, de um ministério. Você precisa tomar muitas decisões. Eu vou pra cá, eu vou pra lá. E eu queria entender de você, assim, pra aprender mesmo, como que você faz nesses momentos de escolhas muito importantes. Tipo, além da oração, além do jejum, tipo, tem alguma forma que você, sabe, não sei, como que você, que possa ensinar as pessoas, tipo assim, sei lá, tá passando por um problema. Esses dias uma menina... Qual que é o meu raciocínio de decisão, é isso? É, tipo, uma menina esses dias falou assim pra mim. Eu achei muito curiosa. Ela falou assim, você é mais próxima de Deus do que eu. Aí eu falei, não sei. Ela falou, não, tô afirmando. Aí eu falei, tá. Ela falou, quando você passa por problemas, como é que é? Como é que você lida com isso? Aí eu falei, aí eu fiquei pensando, cara, tem umas perguntas, né, que tipo... Aí a pessoa faz pra mim, eu falo, então eu passo de volta. Sim, sim. Então, mais nessa questão de decisões e problemas. Como que você, tipo, traz Deus pra isso? Eu vou falar sobre a questão das decisões, né? Tá. Eu acho que, assim, você vai também concordar comigo com isso. Cada vez mais que você vai conquistando coisas aqui na Terra, você vai galgando teus passos, você tem mais oportunidades. Então, quer dizer, vamos supor, um menino tá com 14 anos de idade, tá no ensino médio. No momento que ele se formou no ensino médio, ele vai ter um pouco mais de oportunidade. Sim. Daí, vamos supor, ele escolhe fazer faculdade. Ele se forma na faculdade, ele tem mais oportunidades. Daí, vamos supor, ele passa num programa de trainee, ele entra lá e faz um trainee lá numa multinacional. Daí, o cara foi efetivado, agora ele tem mais oportunidades. Sim. Então, quer dizer, assim é a vida. Então, a pessoa que ela tem certos privilégios, ela vai ser tentada a tomar e viver a vida só em cima de oportunidades. Agora, tem outras pessoas que não têm tanto privilégio. E essas pessoas, elas só tomam decisões em cima de necessidades. Mas daí, eu tenho um terceiro tipo de gente. Que eu creio que todo cidadão do reino, todo filho, toda filha de Deus deve ser. São pessoas que não tomam decisões em cima de necessidades, nem de oportunidades, mas em cima de propósito. Então, pra mim, você pergunta, como é que eu tomo decisão? Bom, eu tenho necessidades. Então, eu tenho que fazer isso pra ter esse dinheiro pra pagar essa conta. Eu tenho que fazer isso pra eu poder ter comida na mesa. Tudo bem. Justo. Tem que trabalhar. Tem que ser isso. Mas, eventualmente, você vai ter um momento na tua vida que, além de você tomar decisões por necessidade, você vai ter oportunidades. Só que o ideal seria você, nesses processos, estar sempre buscando, Deus, qual que é o meu propósito? Eu quero maximizar o meu tempo, porque eu não vou ficar aqui na Terra pra sempre. Sim. Eu quero maximizar o meu talento. Deus te deu um talento de comunicação. Sim. Isso eu falei pra você lá atrás. É. Então, e outros talentos também. Você tem tesouro. Então, quer dizer, eu não tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu tenho um pouquinho de dinheiro aqui. E eu tenho escolha pra fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Sim. Então, eu falo pras pessoas, são três T's. E eu também adicionaria o fato de você ter relacionamentos. A gente usa muito lá na igreja, né, os três T's. Você tem o teu talento sendo rendido pra Deus, o teu tesouro é rendido pra Deus, o teu tempo é rendido pra Deus. E daí eu falo até com os nossos líderes, ó, e tem um outro, hein, é o R, teus relacionamentos. Porque teu relacionamento é teu capital social. É. Então, eu tenho essas quatro fontes que podem formar o meu futuro. E eu quero fazer com que essas quatro não estarem submetidas não a só oportunidades e nem a só necessidades, mas a propósito. Porque eu tenho visto algumas pessoas que a única coisa que guia elas são oportunidades. Ah, por que você tá fazendo isso? Ah, porque alguém me deu uma oportunidade pra fazer isso, tá? E depois, o cara larga a empresa que ele começou pra pular numa outra oportunidade de trabalho e depois larga pra... Entendeu? Até no ministério. Por que você tá fazendo isso? Ah, porque o fulano me convidou. Então, quer dizer, eu sinto, assim, a necessidade, se você quiser ser um bom mordomo com o teu tempo, com o teu talento, com o teu tesouro, com os teus relacionamentos, qual que é o teu propósito? E você faz a pergunta, se eu fizer essa decisão e eu vou ter que investir meu tempo, eu vou ter que investir meus relacionamentos, eu vou ter que investir aqui o meu tesouro, eu vou ter que investir aqui o meu talento, me leva a cumprir o propósito de Deus na minha vida ou é simplesmente uma boa ideia porque é uma boa oportunidade? Então, eu tenho vários convites. Ótimo. Mas eu tô sentando os convites pensando, será que eu vou dar um exemplo? Convite pra ministrar, pra pregar algum lugar. Daí, outro dia, veio um convite pra fora do Brasil, eu fiquei pensando. Dá uma viajada. Jesse é engraçado. Dá uma passeada. Não, eu fiquei pensando. Não, às vezes, quando eu vou, não dá nem pra viajar. Não, é bate e volta. Porque você já pousa, você já tem que ir pra igreja, pro cu, daí é outro, é outro. Não, e é canseira, né? A gente acha antes que é de boa. Aí você começa a sair e fala, meu, é uma canseira viajar. Não, não é legal. Ah, é? Então, às vezes, eu fico olhando e falo assim, cara, nessa situação, por exemplo, eu tomei uma decisão, eu falei assim, beleza, isso aqui vai me empurrar mais perto do meu propósito? Pode até empurrar. Só que se eu ficar aqui no domingo, em São Paulo, nessa situação, tem situações e situações, mas nessa situação, me empurra mais perto do meu propósito? Empurra, tá? E qual que é o meu propósito? É pregar nasanho? Só? Faz parte. Mas eu tenho filhos. Eu tenho uma família. Eu tenho, eu tô passando, daí eu tô olhando o contexto maior. Eu tô passando não sei quantos finais de semana fora, porque eu já, eu tenho que fazer essa viagem. Eu tenho que fazer aquela viagem. Será que eu preciso fazer essa viagem? Entendi. Faz sentido? Então, eu tô tomando em cima de propósito, do big picture, do macro. Sim. Isso aqui vai me levar pra, entendeu? Antigamente, quando eu não era casado, ah, beleza, eu vou, eu vou, eu vou. Agora, daí, quando você casou, já não é assim. Você começa a descobrir, não, agora não somos só um, somos dois em um. Então, vamos lá. Vou ou não vou? Vamos conversar. Daí, quando você tem filho, é o outro jogo. Nossa. É next level. Entendeu? E daí, com outro filho. Daí, o outro filho. Entendeu? Então, daí as coisas, como é, tipo, você começa a falar assim, uma decisão minha não impacta só a mim. Uhum. Impacta uma série de pessoas. Então, não posso ser só guiado por oportunidades. Entendi. Eu tenho que ser guiado pelo propósito de Deus, porque eu tenho que fazer de um jeito que é uma maratona. É. Então, eu não vou correr uma maratona como se eu tô correndo 100 metros rasos. Sim. E tem gente da nossa geração que eu tô olhando e falando assim, cara, você vai ter cãibra daqui a pouco. Vai machucar. Você vai ficar desidratado e você vai cair pela beirada daqui a pouco. Entendeu? Então, às vezes parece que você tá abrindo mão de oportunidades, mas na verdade você tá se preservando pra cumprir o propósito. Então, eu tento sempre tomar decisão assim. E quando você acha que era propósito, que se aproximava do propósito de Deus e vê que tá errado? Que tá errado? Ou você acha que tá errado? Às vezes foi uma forma de Deus também te colocar nesse lugar, né? Daí eu tenho que depender da graça de Deus. Eu falei, Deus, eu orei. E eu acho que assim, é importante você orar. Sim. E procurar conselho de pessoas mais sábias. Eu falo pras pessoas, não busca conselho de amigo. Entendeu? É tipo, tem diferença entre comentário e conselho. Entendeu? Então tem gente que confunde comentário com conselho. A palavra fala na multidão dos conselheiros a segurança. Conselho vem de pessoas mais sábias. Pessoas mais sábias não são necessariamente pessoas que estão só no teu dia a dia. Não que os meus amigos, meus colegas não são sábios. Eles são sábios. Mas provavelmente eles são tão sábios quanto eu. Por isso que a gente tá convivendo socialmente. Sim. Quando eu estou diante de uma decisão que vai requerer uma sabedoria que eu não tenho, provavelmente meu círculo social também não tem essa sabedoria. Entendi. Eu vou ter que ir pra um lugar mais alto. É um líder mais maduro. É o meu pastor. É minha pastora. É um mentor. Entendeu? Eu vou pra alguém e falo assim, olha, eu tenho que tomar essa decisão. Eu não vou perguntar pra colega, não vou perguntar pra amigo, porque aqui eles vão pensar que estão dando um conselho. Pra mim vai ser comentário. E a segurança não tá na multidão de comentário. Tá na multidão de conselho. E na multidão de comentário tem confusão, não tem segurança. Então, eu tô constantemente perguntando, Deus, antes de eu tomar essa decisão, o que o senhor tá falando? O que a tua palavra tá dizendo? Qual que é o conselho sabe disso? Beleza. Eu fiz esse due diligence. Mesmo assim, o resultado não foi como esperava. Eu vou pro senhor e falo, pai, talvez eu escutei errado. Pai, eu fui sincero, mas eu dei o passo errado. Sim. E daí, nesse momento, eu posso descansar na misericórdia do meu pai. Porque ele sabe que no meu coração eu fiz o meu melhor. Sim. E daí que entra essa coisa da paternidade de Deus. Eu vou saber, cara, Deus me ama. Mesmo eu tentando acertar, às vezes eu não sou bom o suficiente. E daí, a palavra de Deus, a minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu fui fraco. Sim. Eu fiz o meu melhor, mas ainda foi limitado. Então, eu dependo da graça de Deus. Isso traz pra gente sempre uma sobriedade das nossas limitações. Uau, muito bom. E você tava me falando, me veio aqui, Davi, né? Que Davi, antes dele ir pra cada guerra, ele perguntava pra Deus, Deus, eu devo ir? E aí aparece assim na Bíblia, o Senhor respondeu, sim, você vai vencer. Aí eu fico, mas, esses dias eu tava lendo, né? Deus, eu vou vencer se eu for, não sei o que lá. Deus fala, sim, você vai, você vai vencer. Ah, não, ele ainda pergunta assim, eles vão me matar? Aí, Deus responde, sim, eles vão tentar te matar. Aí eu falo, caraca, olha o nível de tipo, de contato assim, tipo assim, ele ia, de intimidade, ele ia sabendo já. E o meu irmão, esses dias me questionou, ele falou assim, por que que Deus falava assim com o Davi e não fala assim comigo? Aí eu fico, hum, não sei. Mas sabe o que eu acho também, Jess, tem um histórico, né? Que nem, por exemplo, eu tô casado com a Júnia há 10 anos, a gente vai fazer 10 anos esse ano. Cara, a maneira como eu conheço a Júnia, hoje, depois de 10 anos, é muito diferente do nosso primeiro ano de casamento. O nosso primeiro ano de casamento, pra ser bem sincero, foi tipo um caos. Ele ia falar isso, esses dias que... Cara, porque eu era muito independente, entendeu? Eu saí de casa com praticamente 17 anos, então, quer dizer, eu vivia assim, tipo, eu respondia, eu respondia pra mim mesmo, né? Então, ela sempre foi muito independente, então, quer dizer, quando a gente, a gente tá naquela coisa assim, ó, a gente tem que se tornar um. Meu Deus. Entendeu? Então, como é que faz isso? Na pressão. Então, o primeiro ano foi difícil. Daí vai melhorando o segundo, terceiro. Agora, o que eu posso dizer, se você compara o nosso casamento, a maneira como eu conheço a Júnia hoje, depois de 10 anos casado, versus o meu primeiro ano de casamento, não tem nem comparação. Então, da mesma maneira, é Deus. Por quê? É porque foram muitas noites que a gente dormiu, junto, foram muitas refeições que a gente comeu, junto, foram muitas brigas que a gente discutiu, juntos, foram muitos pedidos de perdão que a gente chorou, juntos, entendeu? Foram muitas decepções que a gente ficava, assim, desesperado juntos. Então, quer dizer, são momentos que você vai acumulando numa história, então as pessoas perguntam, pô, Davi, cara, pô, mas Davi acumulou uma vida com Deus. É. Entendeu? Aonde que você encontrava Davi? Lá no campo, 13 anos de idade, adorando a Deus, olhando, cuidando do rebanho do pai dele, mas ao mesmo tempo lá adorando, cultivando uma intimidade com Deus. É verdade. Então, tem certas coisas, assim, que não virão da noite para o dia. Sim. Tchau. 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 Tchau.